Senhoras e senhores, com vocês a nossa querida Ranger Gisele, pessoal. A versão mais básica da nova Ranger, a versão mais esperada da nova Ranger, pelo menos pra mim, que eu queria muito ver ela de perto. É legal mostrar as versões mais top, as versões mais completas, a Limited é, mas eu fico pirado nas básicas, pessoal. Eu já fico imaginando ela com pneuzão, tá? Imagino o quanto que essa caminhonete ia ficar bruta, já com pneu gigante, mesmo com a rodinha de ferro, o para-choque preto, eu acho que ela ia ficar muito legal. E aí, vamos aos detalhes aqui, dessa aqui, que é a Ranger mais simples de todas, tá? Ela acabou de chegar aqui em Campo Grande, acabou de desembarcar, por coincidência, no vídeo que eu soltei hoje. Já tem comentário da galera pedindo o vídeo da Ranger Gisele, e aí, simplesmente, há duas horas atrás, alguém comentou, e eu descobri que ela chegou aqui na cidade. Então, um abraço pro pessoal da Ford Navesa aqui em Campo Grande, que sempre libera pra gente gravar, quando os carros chegam, são grandes parceiros nossos. E vamos aos detalhes, tá? A Ranger XL, carinhosamente apelidada de Gisele por mim, ela tem uma grande diferença aqui, além do para-choque preto, em relação às outras versões. O farol dela, ele tem uma lâmpada a mais, ó. Enquanto as outras versões, a grade, ela vem até aqui no farol, na Gisele, a grade termina, e tem uma lâmpada a mais, aonde seria a grade em outras versões. A chave dela é uma chave bem simples, da Ranger antiga. Se você olhar aqui, é tipo uma luz diurna, sabe? É tipo um DRL. O valor dessa caminhonete, eu sei que vocês gostam de saber o valor logo no início, eu gosto de falar ele logo no início, aqui, sem enrolação, é R$ 239.990, tá? É uma curiosidade, porque a versão XLS 4x2, a Ford lançou a Gisele, a XLS, a XLS V6, né? E a XLS, ela tem 4x2, 4x4. A 4x2 é mais barata que a Gisele. A 4x2 custa R$ 234.990, então é R$ 5.000 mais barata, tá? Então, visualmente, o que esse carro vai ter de diferente? Vai ter o para-choque preto, essa é a questão do farol que eu falei pra vocês. A rodinha básica, que a gente chama de rodinha de Kombi, né? O pneu é 25570 no aro 16. Todos os detalhes deles são em preto, tá? Então, além do para-choque, as maçanetas são todas em preto. O acabamento aqui é mais simples. O retrovisor tem uma seta, mas isso é lei agora, tá? Então, a seta ou deveria ser aqui, ou no retrovisor. Então, é lei agora no Brasil. A traseira dela é bem simples também, mas a lanterna traseira é a mesma de todas as versões que não sejam a Limited, tá? Inclusive, aqui tem uma XLS e uma Limited. E aqui a gente consegue ver bem, ó. Olha a diferença das lanternas. A lanterna traseira da Limited, ela é em LED e ela também é mais escurecida, né? Essa Limited aqui é uma Limited sem o pacote... Não é a Limited Plus, a roda dela é diferente, ó. A roda dela é diferente. Mas voltemos à Gisele, tá? Só pra comparar, a Limited tem para-choque cromado, a XLS tem para-choque cinza e a Gisele, ela tem para-choque preto. Aparentemente, não tem sensores de estacionamento e nem câmera de ré, tá? Vamos abrir a tampa aqui. Olha aqui. Não tem revestimento, tá? Também não tem protetor de caçamba. Na verdade, a única caminhonete, a única versão da Ranger que vai ter protetor na caçamba é a Limited. Todas as outras versões não tem. O que, no meu ponto de vista, é um pecado. Eu vou elogiar esse carro o vídeo inteiro, então vamos fazer uma crítica aqui. É um pecado justamente a versão de trabalho não vir já revestida, né? Aqui a gente tem uma tomada 12 volts e a Ranger já está preparada para receber o sistema ProPowered Onboard, que tem na F-150 e vai vir quando lançarem a Ranger híbrida, né? Eu acho que vai demorar mais um tempo aí, mas aí o ProPowered Onboard vai ser tipo um gerador, né? Então vai ter várias tomadas ali naquela região. Dá para a gente ver que já está montado o projeto para receber no futuro. Ela tem todo esse acabamento aqui na borda da carroceria. Tem essa parte mais funcional, né? Para enganchar coisa, para colocar uma madeira aqui, trabalhar. Tem todos esses três espaços para ajeitar, para colocar burying ou colocar qualquer acessório. E vamos ver aqui o que, para mim, é a cereja do bolo desse carro. É a cereja do bolo desse carro. Essa é a versão básica mais completa que existe, pessoal. Olha o interior. Ué! Tinha trancado. Olha o interior desse carro. Olha o interior desse carro. Tem central multimídia de 10 polegadas, painel de 8 polegadas. A central tem Apple CarPlay e Android Auto. Simplesmente não parece que a gente está numa versão básica, tá? Por isso que eu queria muito ver a Gisele pessoalmente. Porque eu só tinha visto ela pela ficha técnica. E quando eu vi a ficha técnica, eu falei, cara, não é possível que ela tenha tudo isso. E realmente ela tem tudo isso. O câmbio dela é só manual, tá? E eu não falei do motor. O motor dela é o 2.0 diesel. O mesmo da XLS. A XLS tem a opção com câmbio automático. E esse motor gera 170 cavalos e 41,3 kg de torque. Com o câmbio só manual aqui na versão Gisele, tá? Esse motor, como eu já falei para vocês, é o mesmo motor do Transit. E na Ranger Raptor antiga, ele usava biturbo. E sendo biturbo, ele gerava 213 cavalos, tá? Ela tem 7 airbags, tem controle de tração e estabilidade. Aqui, inclusive, ela tem 4x4. Você pode andar no 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzido. Esse botão é o mesmo da Ranger antiga, né? É o mesmo botão da Ranger antiga. Se você for ver assim, o painel, essa parte aqui é bem parecida com a Ranger antiga. E aí tem o botão para desligar o controle de tração, bloqueio de diferencial. E também o sistema de descida em rampa. Tem entrada USB, USB-C, tá? O volante é um volante multifuncional. Tem piloto automático, né? O farol, até tem uma opção aqui de farol automático, ó. Que legal. E aqui ela tem os 4 vidros elétricos. E uma coisa que eu queria ver se ela tinha era o retrovisor elétrico. Porque na Ranger XL antiga, o retrovisor não era elétrico. Então você tinha que mudar enfiando o dedo mesmo no espelho, né? Então aqui não. O retrovisor dela é elétrico. Os bancos são em tecido. Vamos abrir aqui. Os bancos são em tecido, tá? O mesmo espaço que a gente conhece. Não vai ter saída de ar-condicionado traseira. E nenhum tipo de tomada para quem vem aqui atrás. Só vai ter o vidro elétrico mesmo. Olha só. O teto é um teto claro. Tem iluminação. A iluminação eu não sei se dá para desligar ela. Acho que não dá para desligar. Tem as alças PQP. Os ganchos aqui. Não vai ter apoio de braço, tá? E é uma opção bem mais simples, ó. Não tem nenhum tipo de acabamento. Só aqui aonde encosta o braço. E vamos ver aqui por dentro. Vamos ver. Essa central multimídia. Eu vi que ela não tinha sensor de estacionamento, né? Vamos ligar ela. Cara, só de ser a versão básica com tudo isso, já tem que respeitar. Não tem jeito. Retrovisor é o retrovisor mais básico. Aqui é tudo basiquinho. Tem um porta-óculos. Tem para-sol sem espelho. Aqui tem um para-sol mais simples sem espelho também. A central multimídia vai ter Apple CarPlay e Android Auto, tá? Então aqui a gente controla a parte da central multimídia. A gente controla também o painel. Ó. Vamos ver o que é esse modo off-road. Estado off-road. Ó. Ele mostra a inclinação do carro. Mostra o diferencial. Ela tem o bloqueio de diferencial, como eu mostrei para vocês. Vida útil do óleo. Vamos ver. Modo reboque. Vamos ver o que é esse modo reboque. Estado do reboque. Ela tem toda uma... As informações do reboque, né? Porque ela já vem de fábrica com o engate ali atrás. Aqui para configurar o painel. E para ver todas as opções da trip, né? Da viagem. E o velocímetro digital. Aí tem o piloto automático, como eu falei. Aí esse acabamento aqui, ó. Aqui ela não vai ter... Não vai ter... Esqueci o nome, gente. Porta-luva, né? Tem um porta-luva aqui. Não tem aquele de cima. E essa aqui eu não achei tão bonita. Esse tom que eles escolheram, né? Seria bonito se fosse Black Piano. Mas se fosse Black Piano ia ficar chique. E o carro é uma versão básica, né? Então, ó. Ela vem com esse detalhe em cinza mais claro aqui, que eu não curti muito. Vamos ver a buzina dela. Tá aí a buzina dela. Aqui tem o... O encosto, né? Com uma tomadinha 12 volts. E não tem nenhum tipo de acabamento. Vamos abrir o motor para a gente ver o motor dela. Tem outra crítica para fazer aqui para a Ranger Gisele. A nossa querida Ranger Gisele. Eu ficava imaginando como seria bonita essa caminhonete no prata. Imagina um pneuzão prata, né? Aí quando eu entrei no site da Ford para ver algumas informações. Porque vocês acham que eu chego aqui falando. Ah, o carro tem 170 cavalos, 41,3 kg de torque. Carrega 1.071 kg. Você acha que eu sei do nada? Eu dou uma pesquisada antes. E aí... Ela não tem no prata, cara. Ela só tem duas cores. Ela só tem no branco e no vermelho. E claro que como todas as marcas fazem. Fica aí uma crítica. Vocês acham que vocês iam me conquistar com até lona de 10 polegadas? Sim. Vocês conquistaram. Mas como que só tem duas cores e a cor que não paga é vermelho? Se vocês quiserem a Ranger XL branca, ela vai custar 850 reais a mais. Poderia ter um prata. Eu acho que ficaria bem bonita no prata. E todas as marcas agora fazem esse negócio da cor vermelha ser sem custo, né? Que eu acho que ninguém quer a cor vermelha e aí fica sem custo. Mas seria muito top se ela estivesse no prata. Olha aqui. Motor 2.0. Como eu falei, 170 cavalos. 41,3 kg de torque. Câmbio manual de 6 marchas, tá? Aí esse mesmo motor equipa a XLS 4x2 e a XLS 4x4 com câmbio automático, tá? A XLS tem câmbio automático. E aí a cereja do bolo que a gente não sabia que a Ford ia lançar era a XLS V6. A Ranger lançou a XLS V6. Opção aí 10 mil mais barata do que a XLT. Antigamente a Ranger, as versões 2.2, que antigamente a Ranger tinha motor 3.2 e 2.2. As 2.2, as mais basquinhas, eram vendidas só no CNPJ, né? E agora eu preciso confirmar isso, mas acredito que essa caminhonete aqui esteja disponível para todas as pessoas, não só no CNPJ. Olha como sobra espaço aqui do motor. É uma caminhonete bem... Ela é grandona, né? Ela é bem grandona, toda grandona. Ela deu uma crescida relevante em relação à geração anterior. Ficou mais larga, tá? E agora a grande novidade da Ford que eu cheguei a comentar aqui com vocês é que eles vão trazer a Ranger Raptor, tá? E aí a Ranger Raptor vai vir com outro motor. Vai vir com um motor de quase 400 cavalos, tá? Então vai ter uma linha bonita. A Ford vai ter a Gisele, a XLS 4x2, a XLS 4x4, a XLS V6, a XLT, a Limited sem o pacote, a Limited com o pacote e a Ranger Raptor. Então, eu nem sei quantas, deve ter dado umas 8 ou 9 versões e opções aqui da Ranger, tá? Queria muito conhecer a Ranger Gisele, pessoal. É XL, mas a gente carinhosamente chama ela de Gisele. Eu fico muito satisfeito que ela veio muito completa, tá? Ela veio muito completa. Tem opções da concorrência, né? Não sei como tá vindo a Hilux agora. Mas a Hilux mais básica não vem nem com som, aquela Hilux cabine simples, sabe? Então você vê uma caminhonete que eu achava que ela teria um som normal, igual a outra Gisele tem, né? As versões anteriores. Mas não com uma central multimídia de 10 polegadas, sabe? Então eles capricharam muito. Na minha opinião, eles capricharam muito nessa caminhonete. É uma versão que custa aí os seus R$ 239.990 e tem desconto de CNPJ já. Já existe desconto de CNPJ pra XL e pra XLS. Não lembro agora qual é o valor, mas acredito que dê um descontinho legal. Depende da região, né? Muda. Na verdade, o desconto de venda direta, eu não sei se muda de região pra região ou se ele é nacional. Mas tenho que confirmar pra vocês. Ela tem um gancho aqui atrás que eu ainda não tinha visto, tá? E eu tô caçando coisas pra mostrar aqui pra vocês o que ela tem de diferente, né? Tem a antena, as outras tem as antenas. Aqui tem o... A autonomia, ó. 10,2 na cidade e 11 na estrada. Tá? Categoria B de eficiência. Motor 2.0, como eu falei pra vocês. E é isso. Eu gosto muito desse carro, tá? Pra mim, tirando esses dois pontos negativos, que é o fato da cor e o fato do revestimento da caçamba, acho que não existe uma versão básica tão completa no Brasil quanto a Ranger, tá? A Ford tá fazendo o trabalho certinho aqui, porque eu fiquei alucinado nessa caminhonete. No lançamento da Ranger, que eu tava mostrando só a Limited e eu já tava falando da Ranger Gisele, pessoal. E essa aqui é a primeira que chega em Campo Grande, acabou de chegar aqui. Agradeço mais uma vez o pessoal da Navesa, aqui de Campo Grande, que liberou pra gente gravar, tá? Legal que tem outras versões aqui, como eu mostrei pra vocês. Tem a XLS, tem a Limited, sem o pacote. Essa aqui é uma XLS também, né? Elas não são V6, porque senão teria escrito ali o V6. Eu gosto muito da roda da Limited sem o pacote, porque essa roda é a mesma roda que a Ford usa na F-150 vendida na Bolívia. Eu já vi caminhonetes da Bolívia com exatamente essa mesma roda. Eu acho bem bonita essa roda aro 18 da XLS sem o pacote. E com o pacote vai ser aquela roda ali, ó. É uma roda aro 20 só a título de curiosidade pra vocês verem. Fechou? Espero... Ó a caminhonete do bombeiro. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal. Agradeço mais uma vez para os amigos da Ford Navesa. Dá mais uma olhadinha na Gisele. E até mais! Agradeço mais uma olhadinha na Gisele.